E aí galera do YouTube, bem-vindos ao review da figura do Colossus que saiu pela coleção Marvel Legends Toy Biz no ano de 2004. Já gostaria de pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Peter Rasputin, mais conhecido como Colossus, foi criado por Lane Wayne e Dave Cochran e teve sua primeira aparição em Giant Size X-Men nº 1 de maio de 1975. Esse volume saiu aqui no Brasil pela Panini, num encadernado chamado Segunda Gênese, eu tenho ele aqui e recomendo muito. Nele a gente vai ver como e porque aconteceu a segunda formação da equipe dos X-Men. Peter é um jovem russo e é introduzido na história após Xavier procurá-lo para pedir sua ajuda em uma missão especial. Uma nova equipe de jovens mutantes está sendo formada para uma missão que tem o objetivo de salvar a antiga equipe dos X-Men, que foi capturada e está presa em uma ilha distante, que futuramente se revela como uma ilha viva e está sugando a energia vital dos X-Men. Seu nome é Krakoa. Peter é mostrado como um indivíduo de coração puro, que valoriza muito a amizade, sua família e o respeito por sua terra natal, que é a Rússia. Em alguns momentos ele se questiona a respeito da sua importância no grupo, porque está sempre parecendo que ele é apenas um saco de pancada e que não contribui muito para ajudar o grupo. Isso é visto principalmente nas lutas dele contra o Magneto. Porém, em algumas histórias futuras, o Peter se mostra muito importante e em algumas delas chega até a salvar os X-Men. Dentre os seus poderes, podemos citar a transformação do seu corpo em aço orgânico, forma que ele fica praticamente invulnerável, adquire super força, super vigor, resistência sobre-humana e, por incrível que pareça, além de muito pesado, o Peter consegue também ter uma agilidade muito grande, o que por muitas vezes surpreende seus oponentes. Nessa forma blindada, ele é incapaz de sangrar, ficando apenas fraco, a depender do combate. Qualquer dano ou moléstia que o Peter sofra, ela é desfeita após ele se destransformar e se transformar novamente. É capaz de passar meses em sua forma blindada e, nessa forma, ele nem sente fome, nem perde qualquer tipo de líquido. Como eu disse no começo do vídeo, essa figura saiu pela Toy Biz no ano de 2004, na coleção Marvel Legends Série 5. Além da figura, na cartela vinha também essa base aqui e também uma revista. A gente sabe que as figuras Marvel Legends são na escala de 6 polegadas e o Peter está contando aqui com exatamente 18,5 cm. A câmera pode estar enganando aí, mostrando 19 por causa do ângulo, mas é por volta de 18,5 cm, certo? Em relação ao peso, juntamente com a base, o Peter está pesando exatamente 400 gramas, né? Somente a base pesa aí 244 gramas, então a gente pode ver que o Peter pesa por volta de 160 gramas. Essa figura da Toy Biz está com uma representação bem fiel à dos quadrinhos. Todos os pequenos detalhes, como a gente vai ver, estão bem parecidos com os detalhes do desenho, né? Do Dave Cochran. E, realmente, é uma figura muito bonita até para os dias de hoje. A gente vai ver que está com as articulações um pouco moles. Começar aqui apresentando a aparência da base, né? Como a gente pode ver aqui, essa base que vem com ele é uma parte da sentinela, né? Em cima de um pedregulho, né? Mais precisamente, o tronco da sentinela, né? Tem três pininhos para colocar o Peter em cima, certo? Um aqui, um aqui e outro aqui. Como a gente pode ver, a Toy Biz caprichava muito nessas bases. Está cheia de detalhes aqui de combate, né? Aqui umas unhadas, como se fosse do Wolverine. Aqui uma marca de murro. Aqui também outra, outras unhadas. Os fios, né? Por dentro, cheio de detalhes. Tudo foi muito bem esculpido, bem pintado. Aqui os fios com a cor de cobre. Preto aqui. Aqui a parte da sentinela que foi arrancada, né? Muito massa. Aqui também a gente pode ver uns detalhes por dentro, né? Do interior da sentinela. Tudo quebrado. Aqui também. Uns fios, uns cabos. Engrenagem. Muito show. Realmente essa base é muito bonita e pesada. Isso aqui, se você for procurar para comprar por fora, né? Somente ela. Você não vai achar aqui no Brasil por um preço tão baratinho, né? Às vezes a gente acha que por se tratar de um acessório vai ser barato. Mas se engana muito quem pensa isso. Tem aqui o lugarzinho para colocar com prego na parede, né? Tem Marvel 2004, né? Que foi o ano que saiu a figura. Realmente muito detalhada e muito bonita essa base do Peter. E se tratando da figura em si, a gente vai ter aqui a Red Sculpt dele, que eu acho muito bonita. Até para os dias de hoje. Muito detalhada. Lembra muito o Peter dos quadrinhos, né? Da arte do Dave Cochran. O olho um prateado mais claro. O restante mais escuro, né? Cheio de detalhes ali de expressão. O maxilar dele muito bem delineado. Aqui marcas de expressão. Aqui também. Esse osso aqui da bochecha bem saliente. Acredito que essa cor do cabelo dele não transmita muito a realidade. Porque quando o Peter se transforma, todas as partes de seu corpo também se transformam. Ele não fica com, vamos dizer assim, nenhum ponto vulnerável. Então o cabelo dele também era para estar prateado. Eu não sei se tem alguma figura que reflita essa realidade, né? Mas, enfim. O cabelo dele aqui era para ser um prata, né? Talvez um prata mais escuro e não preto. A gente tem aqui a roupa dele. Muito legal também. O uniforme clássico, como eu disse. Vermelho e amarelo. Com essa ombreira aqui. Parte de trás a gente tem aqui a musculatura muito bem definida, né? Musculatura das costas. Só a pintura aqui está um pouco deficiente, né? A gente percebe aqui algumas falhas de pintura. Aqui também. A figura já veio assim, certo, gente? Não foi eu que fiz isso aqui. Não foi eu que repintei, não. A figura já veio assim. Tem uma falhazinha aqui. A figura antiga já, né? Então é de se esperar isso. Bem detalhada aqui a musculatura das costas. Aqui no braço também o tríceps dele. O bíceps, o ombro. O antebraço aqui, grossão também, né? Cheio de detalhes aqui das linhas do aço. Aqui a musculatura do peito. Aqui o abdômen também muito bem definido. O bracelete, né? Aqui as mãos dele também, como a gente pode ver, muito bem definidas. Muito massa. O cinturão, com o símbolo dos X-Men, vermelho e amarelo. Aqui a musculatura das coxas. Muito bem definidas também. Colossus que é fortão, né? Muito forte. Então tá aqui a musculatura. A panturrilha dividida. Essa bota dele eu acho muito massa. A forma como a Toy Biscope, ou exatamente como a bota dele é. Um quadrinho com essa joelheira grandona e esse detalhe aqui. Se eu não me engano, a da Hasbro que saiu depois não tem esse detalhe aqui. Não tenho certeza disso. Aqui a gente tem a canela. Também a musculatura muito definida. E o pé dele, né? Furinho aqui pra botar na base. Em relação à aparência é isso. Em relação às articulações. Tem aqui que a cabeça dele sobe. Esse é o máximo, certo? Só olhando pra frente. Fica esse buraco aqui embaixo que é muito estranho, né? Desce. Esse é o máximo. Gira. Ele tem uma articulação aqui no pescoço também. Não é só na cabeça. O pescoço também é articulado. No ombro. O máximo que sobe é isso daqui por conta da ombreira. Como a gente pode ver aqui. A gente sobe e ela volta. Gira. 360 graus. Gira aqui no bíceps. Articulação simples aqui no cotovelo. Gira. Aqui no pulso. A mão vem pra frente e pra trás. Uma coisa que é preciso ressaltar aqui nessa figura. É essa articulação do ombro. Como a gente pode ver aqui. Tá vindo uma parte lá de dentro. E se a gente olhar por aqui. A gente vai ver que é oco. Tem um buraco aqui dentro. Eu acho isso muito estranho. Por mais que a figura seja muito bonita. Eu acho que a Toy Biz ainda tava desenvolvendo. Esse tipo de articulação, né? Então saia coisas desse tipo. Ela só é presa aqui em cima por uma pequena articulação. Como vocês estão vendo ali, ó. Aqui dentro. O restante é solto, certo? Fica esse buraco aí dentro. Desce bastante. Sobe bastante. Aqui gira na cintura. Aqui na perna. Sobe. Pra trás vem. Não vem, né? Certo? Por causa da escultura aqui da parte de trás. Aqui na coxa gira. Articulação dupla aqui no joelho. Tem uma articulação aqui na canela. O pé vem pra trás e pra frente. Bastante. Uma articulação aqui na ponta do pé. Em relação às articulações é isso. Eu vou trazer aqui outras figuras. Pra gente fazer uma comparação de escala. Temos aqui o Magneto da Toy Biz, certo? Como a gente pode ver aí. Tá numa escala muito boa. Eles dois. A gente sabe que o Peter é altão. Os dois estão na escala de 6 polegadas. Então, eu acredito que estão sim numa proporção muito boa. E aqui a gente tem o que é um dos principais vilões. Juntamente com o Magneto. Dos X-Men. Que é o Hugo Ernaut. Essa figura aqui, como a gente tá vendo. É bem maior do que o Colossus, né? Mas o Hugo Ernaut realmente é um personagem grande. Então, eu acredito que está sim na proporção. Mesmo sendo Hasbro. Né? Essa figura aqui é da Hasbro. Pelas representações e descrições. A gente sabe que o Hugo Ernaut é grandão, né? Como a gente pode ver aí os dois. Né? Frente a frente. O Hugo Ernaut ainda é uns dois dedos. Maior que o Colossus. Galera, no geral eu acredito que seja isso, certo? O review tá finalizado. A minha opinião geral sobre a figura é que, mesmo no ano de 2021, ela continua sendo uma figura muito bonita. Com certeza, muita gente ainda tem vontade de adquirir. Ou os que tem não quer se desfazer. Porque é uma figura com uma pintura muito boa, né? A gente tem até uns sombreados aqui na pintura de uma forma geral. Coisa que não acontece nas figuras da Hasbro hoje em dia. A gente tem cores muito boas. Boas articulações. Embora essa do ombro deixe um pouco a desejar, né? Por ser bem fora dos padrões que a gente tem. Mas não é uma articulação ruim. Então, na minha opinião, é uma figura que tem boa aparência. Boa escala, né? Como a gente viu, ela fica ali muito bem com o Hasbro. Quem gostou do review, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Valeu aí. E até o próximo review. Falou! E até o próximo review.